Você só pode definir uma meta conforme o seu nível atual de entendimento e conhecimento, não é mesmo? Você acha que alcançou um ponto onde você sabe tudo no universo? Então, se você definir uma meta, que tipo de meta você definirá? Uma meta muito pobre? Eu diria aos jovens, não defina uma meta. Se você tem devoção absoluta ao que você está fazendo neste momento, dependendo dos tempos e das oportunidades, nós iremos o mais longe que pudermos ir. Mas se você está sempre preocupado com a linha de chegada, se você atingir sua meta, você ficará decepcionado. Se você não chegar lá, ficará destroçado. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, quantas delas estão dirigindo alegremente seu BMW? Somente aquelas que são absolutamente devotas ao que elas estão fazendo? Elas fizeram coisas significantes no planeta? E isso é o que você deve fazer? Satguru, todos nós sentados neste auditório, temos algumas metas. E como a maioria de nós é estudante, as nossas metas estão ao nível máximo. Gostaríamos de saber, estamos ansiosos por saber, quando você tinha a nossa idade, no que você queria se tornar? Qual era a sua meta? Isso está começando como um interrogatório? Bem, honestamente, eu não tinha nenhuma meta de nenhum tipo a tal ponto que meu pai costumava O que esse menino vai fazer? Ele não se interessa por coisa alguma? Bem, isso era completamente errado, porque eu estava interessado em tantas coisas. Eu não estava interessado nas coisas em que ele estava interessado. Eu estava absolutamente interessado em muitas, muitas coisas. Veja, quando dizemos metas, devemos entender isso. De onde você está, se você definir uma meta para a sua vida? Você só poderá definir uma meta de acordo com o seu atual nível de entendimento e conhecimento, não é? Você acha que atingiu um ponto onde você sabe tudo no universo? Então, se você definir uma meta, se você definir uma meta, que tipo de meta você definirá? Uma meta muito pobre? E se você crescer rapidamente, ficará terrivelmente decepcionado com a sua própria meta? Mas, isso tem sido ensinado a você nos últimos anos, que você deve ser orientado para a meta? Se você, digamos que você queira mangas em sua casa. Se você quer mangas, você não tem que pensar em mangas. Você tem que pensar no solo, tem que pensar no estrume, tem que pensar na água, tem que pensar na luz solar. Nenhum deles parece ou tem gosto de manga. Mas, se você cuidar dessas coisas, as mangas virão. Mas, suponha que você tem um forte desejo por manga, mas você não faz nada para plantar um pé de manga em sua casa. Você vai querer roubar isso dele? Se ele tiver? Sim ou não? Então, se você tem metas, o que você está chamando de metas são apenas os seus desejos? E os seus desejos são apenas o desfecho do tipo de processo de pensamento que você tem nesse momento? O tipo de processo de pensamento que você tem neste momento só depende do tipo de dados que você coletou neste momento. em 20 anos de vida, que tipo de dados você acredita que tenha coletado para estabelecer um objetivo para a vida? Não é necessário? Portanto, isto é algo que estou promovendo. Recentemente, todos os anos temos um evento. Temos um evento empresarial no mês de novembro. Muitos líderes empresariais vêm. Todos os grandes líderes empresariais já estiveram lá. 200 gestores administrativos vêm todos os anos para treinarem conosco por quatro dias. Então, no ano passado, um deles estava me perguntando, ele gerencia uma grande multinacional? Sadguru, nós selecionamos os melhores dos institutos de tecnologia e de gestão e nós seguimos pagando a eles mais e mais e eles continuam pedindo mais e mais? Mas quando eu olho para a sua organização, você não paga nada para nenhum deles e parece funcionar muito melhor do que a nossa empresa? Qual é o segredo? Eu disse, veja, isso é tudo. Somos devotos ao processo? Não estamos preocupados com a meta? Estamos absolutamente devotados ao processo? Porque nossa devoção ao processo do que estamos fazendo agora, se você não faz bem o que você está fazendo neste momento, a sua meta vai ser apenas um desejo extravagante, não é? Olá? Sim. Sim ou não? Olá? Sim. Sua meta vai ser apenas um desejo extravagante que você criou em sua mente e que nem sequer é sua. Suas metas são todas emprestadas de outras dez pessoas. Qualquer que seja a tendência hoje, essa é a sua meta, não é? Eu diria aos jovens, não defina uma meta. Se você tiver devoção absoluta ao que você está fazendo neste momento, dependendo dos tempos e das oportunidades, nós iremos tão longe quanto pudermos ir. Mas se você está sempre preocupado com a linha de chegada e não com o passo que você está dando neste momento, você vai quebrar a cara, muito provavelmente. Se você atingir a meta, você ficará decepcionado. Se você não chegar lá, ficará destroçado. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, eu quero que você apenas olhe para isso, não vá apenas pelo que eu estou dizendo, apenas vá para a rua e observe as pessoas. Ignore as pessoas que estão dirigindo carros de boi e isso e aquilo. Apenas observe as pessoas que estão dirigindo BMWs, Mercedes e tudo mais, ok? Pessoas bem-sucedidas, apenas cuidadosamente as observe. Quantas delas estão dirigindo alegremente sua BMW? Olá? Quantas delas estão alegremente dirigindo o carro dos seus sonhos pelo qual elas trabalharam? Você verá quase ninguém. Quase ninguém, a menos que seja um carro roubado. portanto, aqueles que atingiram suas metas estão decepcionados? Aqueles que não puderam chegar lá estão destroçados e frustrados? Qual é o sentido de uma vida assim? Sua habilidade de fazer coisas é aperfeiçoada somente quando você está absolutamente, absolutamente devotado ao processo no qual você está envolvido? Estou usando a palavra devoção intencionalmente porque as pessoas pensam que devoção significa ir ao templo? Diga-me, em qualquer campo ou área da vida, esporte, arte, música, política, espiritualidade, chame do que quiser, acadêmica, alguém já alcançou algum nível de êxito significativo sem ser devoto ao que estavam fazendo? Olá? Alguém alcançou? São medíocres as coisas que fizeram? Somente aqueles que são absolutamente devotos ao que estão fazendo fizeram coisas significativas neste planeta e isto é o que você deve fazer? Sadhguru, então como você nos disse que metas, aqueles que atingem suas metas não são tão felizes e aqueles que não atingiram eu pensei eu vou só assustá-los um pouquinho e aqueles que não têm metas também não são felizes mas as metas são um ponto de partida mas muitos não, não, não por favor deixe-me corrigir isso a meta é um ponto de partida ou uma linha de chegada por favor qual seria? as duas coisas como é isso? como a meta é um ponto de partida? a meta é uma linha de chegada ou um ponto de partida? por favor você deve me dizer todos vocês a meta é uma linha de partida ou uma linha de chegada? o que é isso? mas se a meta é algo que nos motiva uma vez que tenhamos uma meta em mente você está chegando ao ponto agora então você foi treinado como um macaco de circo sabia? macacos de circo são assim se você quiser que eles façam um truque você tem que dar um doce para ele caso contrário eu não vou fazer isso mais um docinho não seja um macaco de circo eu pensei que tivéssemos evoluído dos macacos há muito tempo olá? então você só está trabalhando o que vou ganhar o que vou ganhar o que vou ganhar o que diabos você vai ganhar você morrerá um dia isso é tudo você acha que você vai conseguir algo no final? não você apenas morrerá um dia a questão é apenas o quão bela significativa e intensa foi a vida que você viveu isso é tudo o que há o que você vai conseguir no final? a meta é o ponto final não é? o que você acha que vai conseguir no final da sua vida? eu quero que você visite asilos hospitais onde as pessoas estão chegando ao fim de sua vida apenas olhe para elas e veja o que você acha que elas conseguiram? nada ou elas viveram uma vida significativa ou não? isto é tudo o que há? o que você acha 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 que